Além de ser um verdadeiro fenômeno dos campos, Felipe é considerado por muitos o melhor jogador do Fluminense. Mas você já parou para pensar em como vive esse craque do futebol? Nesse vídeo você vai saber um pouco mais sobre a vida de Felipe Melo. Carreira Felipe Melo de Carvalho, nascido em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1983, é um renomado jogador de futebol, conhecido por sua atuação como zagueiro e volante. Felipe Melo, conhecido por sua intensidade em campo e presença física, iniciou sua carreira profissional no futebol brasileiro. Ele começou sua jornada em 2001 no modesto clube carioca Flamengo, onde ganhou destaque rapidamente por sua habilidade técnica e agressividade no meio campo. Sua passagem pelo Flamengo foi breve, mas foi o suficiente para chamar a atenção de clubes maiores. Naquele mesmo ano, participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa dos Campeões. Em 2003, Melo foi vendido para o Cruzeiro, onde teve uma temporada notável, ajudando o clube a conquistar o Campeonato Mineiro. Com a Raposa, Felipe conquistou a Tríplice Coroa, que consiste na conquista de três campeonatos em uma mesma temporada. No ano de 2004, foi contratado pelo Grêmio. Foi dispensado após um escândalo, onde se envolveu com prostitutas e briga de facas no Rio de Janeiro, comprado pelo Mallorca no início de 2005. Essa passagem foi seguida por períodos em clubes como Racing Santander, Almeria e Fiorentina, na Itália. Foi na Fiorentina que Melo realmente se estabeleceu como um meio campista de destaque, ganhando reconhecimento por sua combatividade e habilidade tática. Em 2009, o jogador se transferiu para a Juventus, uma das maiores equipes da Itália. Na Juventus, Melo continuou a exibir seu estilo de jogo agressivo e se tornou uma peça fundamental no meio campo da equipe. Após sua passagem pela Juventus, Melo teve passagens por clubes como o Inter de Milão, antes de retornar ao futebol brasileiro em 2017 para jogar pelo Palmeiras. Sua segunda passagem pelo Clube Carioca foi marcada por altos e baixos, mas ele ainda conseguiu deixar sua marca, como conquistou dois campeonatos brasileiros e duas Copas Libertadores. Em 2019, Melo fez uma mudança surpreendente para o futebol turco, ingressando no Galatasaray mais uma vez. Lá, ele continuou a ser uma figura influente, antes de retornar ao Brasil em 2021 para jogar pelo Grêmio. Atualmente, Felipe Melo joga no Fluminense desde 2022. Ele conquistou a Copa Libertadores com o Fluminense em 2023. Ao longo de sua carreira, Felipe Melo foi conhecido por seu estilo de jogo aguerrido e sua capacidade de liderança em campo. Sua trajetória é marcada por passagens por diversos clubes importantes, tanto na Europa quanto no Brasil, e ele deixou uma marca indelével no futebol mundial. Felipe Melo também representou a seleção brasileira, jogando 22 partidas e marcando dois gols. Mas é claro que sua carreira brilhante desperta curiosidade não apenas pelo seu desempenho esportivo, mas também pelo patrimônio que acumulou ao longo dos anos. Então agora, vamos ao que interessa. Qual será a fortuna que ele acumulou durante todo esse tempo? Não sai daí para descobrir no próximo tópico. Fortuna Claro que o sucesso de Felipe reflete no que ele já acumulou em fortuna até então, e isso gera bastante curiosidade. Lembrando que o ídolo do Fluminense já está há muitos anos nesse mercado. Ou seja, ele já acumulou uma legião de fãs, além de ser muito admirado e respeitado no meio do futebol. Em seu Instagram, o jogador já acumulou 4 milhões e 600 mil seguidores. É muita gente, não é mesmo? E com todo esse público, com certeza o jogador consegue uma grande renda extra com qualquer divulgação que faça, como o do site de apostas em esportes bisbete. Porém, a sua renda principal continua sendo o seu trabalho como jogador de futebol. Atualmente, como jogador do Fluminense, Melo ganha 600 mil reais por mês, o que por ano, contado com o 13º, mas sem considerar possíveis bonificações, o salário anual de Felipe bate na casa dos 7 milhões e 800 mil reais. Já em relação à sua fortuna, o jogador nunca confirmou exatamente o valor, mas fontes especulam que atualmente seria por volta de 17 milhões de reais. Uau! Com um salário desses, dá para se viver uma vida bem confortável. Mas será que Felipe sabe investir bem todo esse dinheiro? Ele desfruta dos luxos da sua brilhante carreira ou vive uma vida mais simples e longe dos holofotes? Pois é, vamos ver agora o patrimônio que ele conquistou até aqui e saber um pouco mais sobre a vida do jogador. Muito se especula sobre onde as lendas do futebol moram, com Melo não seria diferente. Apesar de discreto quanto sua vida pessoal, sabe-se que ele morou por muito tempo em Santana de Parnaíba, em São Paulo. As mansões nessa região, baseadas em quão luxuosas são, podem variar entre 4 milhões e 500 mil reais a 12 milhões de reais. Porém, nem tudo são flores quando se trata de moradias na vida do volante do Fluminense. Isso porque ele teve suas contas bloqueadas pela Justiça de São Paulo. O bloqueio se deu por conta de uma dívida em uma mansão em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Além do jogador, sua esposa, Roberta, também teve suas contas suspensas. Segundo a empresa, em maio de 2018, foi acordado um aluguel de 28 mil reais em um contrato firmado com a esposa do jogador, que atuou como fiadora. O contrato original estabelecia que, a partir de novembro de 2020, vigoraria por prazo indeterminado. No entanto, alega a empresa, o casal deixou de efetuar pagamentos em janeiro de 2022, incluindo reajustes de anos anteriores, resultando em um saldo devedor de mais de 500 mil reais. Segundo o UOL, no total, foram bloqueados 1 milhão e 300 mil reais de Felipe e outros 600 mil reais de sua esposa. A juíza Natália Mascarenhas recusou uma alegação da defesa de Felipe Melo, que buscava a suspensão do processo devido a um exercício de preferência de compra no imóvel. Contudo, a magistrada considerou que esse argumento não invalidava a execução dos aluguéis em atraso. O jogador pretende apelar da decisão nos tribunais. É bem complicado e, com certeza, nada barato. Mas o que você acha dessa situação? Comenta aqui embaixo. E como será que Felipe se locomove? Com muito estilo, é o que muitos pensam. E errados, não estão. O jogador tem um Mercedes-Benz GLE. A versão SUV 4x4 é a união perfeita entre conforto e luxo em níveis máximos. Performance com muita economia, com autonomia de até mil quilômetros. Além de muito espaço, oferece versatilidade de sobra. Ele pode chegar a 240 quilômetros por hora e com capacidade de aceleração de 5,8 segundos. Para ter essa máquina, Felipe teve que desembolsar um valor por volta de R$ 729 mil. O Pitbull, como é conhecido por sua vontade em campo, também ostenta um Porsche Panamera. Essa máquina tem uma potencial aceleração de 3,7 segundos e pode chegar até 298 quilômetros por hora. O modelo é avaliado em R$ 1,3 milhão. Mas os luxos do craque não param por aí. Um dia após o anúncio de que vestiria a camisa do Fluminense na próxima temporada, em 2021, Felipe Melo foi curtir as férias em um resort de luxo com diárias de até R$ 14.700 em Santa Catarina. O volante estava acompanhado da mulher, Roberta, e de um casal de amigos. O resort escolhido para as férias dos jogadores oferece passeio de mergulho, canoa e stand-up paddle, barco e helicóptero, trilhas particulares e até sala de cinema privada. Felipe já postou também em suas redes sociais aproveitando um passeio em família com direito a um passeio de lancha e de jet ski. O aluguel de uma lancha gira em torno de R$ 4.500 e de um jet ski de R$ 450, dependendo da localização e do tempo alugado. Nada barato, mas acho que tanto luxo vale a pena, viu? Você teria um desses? Eu com certeza sim. Inclusive, você quer saber mais sobre a vida pessoal de Felipe? Não sai daí que o último tópico promete, pois vamos conhecer mais de perto essa lenda do futebol. Vida pessoal Sobre a vida pessoal da estrela do Fluminense, nem tudo foi glória. Muito pelo contrário. Em relação às dificuldades que ele enfrentou em sua carreira, Felipe Melo passou por vários desafios. Em 2004, durante seu tempo no Grêmio, ele enfrentou uma crise no clube e seu desempenho foi afetado. O jogador foi dispensado após um escândalo envolvendo prostitutas e uma briga de facas no Rio de Janeiro. Melo foi acusado de esfaquear dois homens durante uma briga. Na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a polícia civil, a confusão começou depois que um primo de Melo teria mexido com duas mulheres, que estavam acompanhadas de quatro rapazes. Eles iniciaram uma briga e todos foram levados à 16ª Delegacia de Polícia. O atleta disse que agiu em legítima defesa para proteger o primo, mas negou que tenha esfaqueado alguém. Além disso, Felipe Melo expressou arrependimentos sobre sua carreira. Ele mencionou que se pudesse voltar no tempo, gostaria de ter uma mentalidade diferente, o que poderia ter lhe dado mais espaço na seleção brasileira e a chance de bater o recorde de jogar Copas do Mundo. Ele também enfrentou críticas por seu desempenho em alguns jogos, como quando recebeu dois cartões vermelhos em 2023, ambos os jogos contra o Flamengo, e quando foi criticado por erros na defesa e na saída de bola em um jogo contra o Corinthians. Apesar das dificuldades, Felipe Melo e sua esposa Roberta Nagel estão juntos há 15 anos e têm quatro filhos juntos. Eles compartilham uma história de amor e desafios. Em 2021, houve especulações sobre traição no relacionamento deles. Roberta Nagel, em resposta a uma pergunta de um seguidor em suas redes sociais, esclareceu que ambos cometeram erros no passado e que hoje entendem o significado do perdão a ponto do amor superar as crises entre o casal. Felipe Melo frequentemente expressa seu amor e admiração por sua esposa em suas redes sociais. Em uma ocasião, ele a parabenizou em seu aniversário, chamando-a de mulher virtuosa e expressando gratidão a Deus por sua vida. Que casalzão, não é mesmo? A esposa de Felipe Melo também desempenha um papel importante em sua carreira. Em 2024, ela indicou através de suas redes sociais que Felipe Melo, então com 40 anos, disputaria sua última temporada como jogador profissional. Sem dúvidas vai deixar saudades para os fãs. Apesar de tudo, muita sorte para ele. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo. Sua curiosidade em forma de vídeo.